A gente fez um histórico do carnaval, do trio elétrico. Onde é que o carnaval parou? Qual é o carnaval que você enxerga hoje? Olha, me preocupa muito o carnaval virar um festival de qualquer coisa. Eu acho que, acima de tudo, o carnaval que mostrou aí, com todos esses últimos anos, o Axé Music, quanta gente boa, quanta coisa boa a Bahia manifestou, além dos afros, que foi para o mundo, até o Michael Jackson veio aqui tocar com o Holodun, Paul Simon. Então, é uma história, eu estou até com um trabalho agora com a nova geração do Holodun, com o Iacó Simões, que a gente já tocou na Europa agora esse ano, já tocamos em Portugal, que é muito bacana, são clássicos que a gente botou nessa pegada de samba reggae, muito bacana, misturando com as coisas que eu fazia, que eu já vinha fazendo também, todo o de guitarra baiana, o Iacó Simões, inclusive, escreveu todos os arranjos para a orquestra, a orquestra de Saint Petersburg, fez a orquestração, seguiu todo o que Iacó Simões escreveu. Então, trabalho maravilhoso, são coisas maravilhosas que eu acho que a gente tem que ter esse espaço, principalmente do Carnaval, para manter isso, para desenvolver e para passar isso para os novos, para os que vêm chegando. A gente não pode fazer do Carnaval um festival de qualquer coisa, a gente tem os artistas, os grandes artistas brasileiros, claro, nos festivais, a todo o tempo. Agora, no Trio Elétrico, nesse momento, tem que ser uma manifestação cultural, tem que seguir essa tradição do Carnaval, essas origens. Isso é bom, isso é o que Pernambuco faz, mantém, homenageia Maestro de Frevo, que já morreu, sabe? Por que não? Vamos homenagear Moraes Moreira, vamos homenagear, está aí o centenário do Velho Osmar, sabe? Dodô e Osmar. Vamos fazer as coisas, vamos homenagear os blocos afro, rapaz. Eu acho que é a maior riqueza que a gente tem aqui, cultural. Exatamente. Então, a gente precisa prestigiar isso, precisa dar os espaços nobres para essas entidades, para os artistas que vêm mantendo e que estão saindo, estão perdendo espaço. Os grandes artistas de Trio Elétrico, a gente tem que considerar os artistas como Jerônimo Luz Caldas, o Brau, a Margarete, que está aí agora ministra, tem que dar, mas tem que ter esse espaço, tem que... A gente sempre ficou, sempre houve uma disputa muito grande, porque se comercializou muito o carnaval, os circuitos, e a disputa muito grande do espaço, o espaço ficou muito caro. E um trio independente não tem o recurso que os blocos que se formaram e o poder que eles tiveram de se associar à companhia aérea, ao hotel e tudo mais. Então, um trabalho bacana e tal, mas a gente não pode perder as tradições porque é daí que vão surgir as coisas novas também. Baseado nisso, baseado na história da música que a gente desenvolveu, dessa cultura toda que a Bahia é rica nisso tudo, eu acho que isso é que não pode perder no carnaval. No mais, a gente quer que todos os artistas venham, sejam convidados, que subam no meu trio, subam no Bel, no Ivete, Daniela, e que participem do carnaval. Que eles venham participar do carnaval, protagonizado pelos nossos artistas. Pois é, não podem ser... Os protagonistas somos nós. Não podem ser donos do carnaval, sabe? Porque eles estão tirando o trio elétrico de um artista ali, porque da Bahia, que tem essa tradição, que tem uma história, e dos novos também, porque vão surgir, porque a coisa continua. E aí E aí E aí